Estas batidas erróneas O sangue está violenta O frio está violenta Então meus erros não existem O que existe são os seus erros Estou entrando agora Na prancha da escuridão E esse meu quarto lacrado Com buracos me proteja A minha escuridão não se deixa aí Pela idade A minha escuridão não se deixa aí 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 Minhas cozinhas carnívoras estão a devorar a minha carne. Minhas cozinhas. Minhas cozinhas. Minhas cozinhas. Os filhos estão se escurecendo, os ritos estão mais exaltados A música está se tornando o neve As máscaras estão se deteriorando O ácido se tornou chumba A porta de amarelo e meu bar escombrou E o mundo está cada vez mais distante Eles estão se aproximando Eles estão se castrando Eles se deixam cada vez mais recolvidos Os filhos estão se escurecendo Os filhos estão mais exaltados A luz já está se tornando o neve As máscaras estão se deteriorando As máscaras estão se deteriorando A luz já está se tornando o neve 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 Se inscreva. 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 E ganhar paixão Arrastada pelas torrentes monetárias Pois o tesão sepultado Sob a espuma das línguas Não é o mesmo que ornamenta As avenidas Onde me enxigo sonho com metralha doura Onde me enxigo sonho com metralha doura Sabe da vida crescendo nas trevas Compartilhando o teu leito Quando te deitas para dormir E negro serafins Sem beijar-te a testa rugosa Tal qual o Ratazana O Edo O Anos do Universo Tal qual o Ratazana O Edo O Anos do Universo 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 Amém. Amém. Uh! Uh! Somos vos, Natál e Kuz. Somos vos assassinos. Não fale da república. Fale das flores de recino. Está nevando nas castelas. Ao sopro do vento de inverno. Seremos cruzes de ferro. Que somos de verde. Seremos cruzes de ferro. Os lábios das moças. Está nevando nas castelas. Somos vos católicos. Somos vos assassinos. Somos vos assassinos. Não fale da república. Fale das flores de recino. Está nevando nas castelas. Está nevando nas castelas. Em seguida, Vamo Sourado. Vamo Sourado. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é compostor Perdido sois vós, ainda puder Perdido do vosso ventre, Jesus Santa Maria, vem de eu rogar Oh, cai rumas, pegador Agora e na hora da nossa mocha Amém, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é composto Bendito sois vós entre as mulheres Bendito do vosso ventre, Senhor Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa mocha Amém 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Cultivando E aí 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 E aí, E aí Sufida e da vida se vai Oh.. 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 Ago não deixe mais ator 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 Ago não deixe mais ator